Com apenas caixa de leite, tesoura e um papel de presente do modelo da estampa que você quiser, você faz várias embalagens. Eu utilizei este papel de presente na estampa de sereia, tesouras, caixas de leite, cola branca escolar e pincel. Uma coisa também foi fita crepe, só isso. De vez em quando eu tive que colar com cola super bonde, mas basicamente é isso. A primeira caixinha foi com o resto de caixa de leite que eu coloquei em formato triangular, prendi com a fita crepe, também cortei um triângulo no fundo e colei com fita crepe, olha só. Depois disso eu simplesmente encapei a caixinha com papel presente, passando um pouquinho para cima. Você pode atentar, que às vezes fica umas ranhuras, aí você vai fazendo com um capricho que vai ficar bom. Aqui você pode colocar qualquer coisa e forrar também, ou com papel crepom ou com papel higiênico, tá gente? É bem bacana. Uma coisa que a gente tem em casa é forrar com papel higiênico. Aí fica tipo uma sedinha, uma seda dentro da caixinha, sabe? Você pode colocar balas, pirulitos, uma lembrancinha de biscuit, dependendo de que lembrancinha você vai colocar. E o aplique que eu fiz foi de caixa de leite, como vocês podem ver. Eu recortei o rabinho da sereia e coloquei ali. Nessa triangular, o que que eu fiz? Eu cortei a caixa na frente, nos dois lados, com a medida de dez centímetros e atrás com a medida de quatorze. Aí, em triângulo, aí eu dobrei e ficou tipo uma bolsinha, olha pra vocês verem. Encapei e ficou lindo. O aplique, eu usei o papel presente, a sereia do papel presente, recortei com uma bordinha, depois colei ele na parte laminada da caixa e recortei também com a bordinha. Ficou muito legal. Olha pra vocês verem a caixinha por dentro. Se vocês também quiserem encapar por dentro, utilizem a técnica do papel higiênico, porque é bem legal, fica texturizado e fica tampado. Apesar de que a caixa de leite, você limpando ela direitinho, fica super higiênico, não tem nenhuma contra-indicação. O próprio aplique fecha a bolsinha. Olha que coisa mais linda, gente. Eu adorei. Gostei demais dessa sugestão pra vocês. A próxima sugestão é uma que eu gosto muito, que eu fiz várias vezes, em várias festas, que é a da embalagem pra você pôr jujuba, pôr balinha de amendoim colorida, M&M's com aplique da sereia. Eu fiz da mesma maneira, utilizando o laminado da caixa de leite, o fundo da caixa de leite e a parte de cima da caixa de leite. É só você encaixar um no outro e pronto, tá pronto. Uma embalagem super legal. E se for pra criança, a criança vai adorar. É só abrir desse jeito, virar e comer a balinha, gente. É muito interessante. Eu gosto bastante desse tipo de embalagem, porque utiliza a tampa do leite. Fica muito legal. Aí em cima eu ia fazer uma concha, mas eu ia fazer com palitinho, né? Aí acabei esquecendo. Ai, olha que linda, gente. Essa caixinha eu também utilizei em vários aniversários das minhas filhas. Da minha filha, né? Que da Olivia eu nunca usei. Que foi essa caixinha com tampa. A tampa dessa caixinha, aí uma lula. Olha pra você ver que graça é a lula. A tampa dessa caixinha eu fiz com caixa de leite, a própria caixa de leite. Eu medi e recortei as laterais e colei com fita crepe. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês que eu colei com fita crepe por dentro e encapei. Essas laterais eu fiz com babadinho. É sempre interessante fazer um babado, um trabalho de zigue-zague, alguma coisa assim nas laterais da caixa que deixa o acabamento melhor. Olha pra vocês verem a caixinha. É o fundo da caixinha de leite. Aí também você pode encapar com papel higiênico, passa cola branca em todo o fundo. Cola o papel higiênico, que vai ficar bem legal, bem texturizado. E ninguém fala que é papel higiênico, viu, gente? Fica muito melhor do que papel normal. Papel crepom também fica legal, se você quiser tentar. Aqui tem um coral, tá vendo? E essas partes de laminado da caixa de leite, às vezes não cola com cola branca. Então, vocês têm que colar com o super bonder, que aí fica mais bem presinho. Bem melhor, assim, de preso. Tá vendo que a cabecinha dela tá saindo? Essa aí eu também fiz com o resto de caixa de leite. Eu fiz no formato cilíndrico, né? Depois dei uma amassadinha. Em cima eu fechei com fita crepe. Olha lá, vocês podem ver que parece que não tá fechado, mas foi com fita crepe. Encapei e fiz essas ondas com a caixa de leite. Ali você pode colocar pirulitos, de uma maneira que eles fiquem lá no fundo e não caia, por exemplo, sabe? Eles vão ficar em pézinhos assim, dessa maneira. Ai, gente, olha a serei que coisa mais linda. Eu amei, eu amei o resultado das caixinhas de leite. Ficou muito legal. E o mais legal de tudo é que você não gasta nem 10 reais pra fazer isso. Você escolhendo papel presente de qualidade, com estampa bacana, você utiliza o papel e os desenhos do papel, como eu utilizei os desenhos da sereia. Eu recortei a sereia. Gente, olha que linda essa caixinha. Essa caixinha eu simplesmente cortei na altura que eu queria a caixa de leite e amassei. E escrevi o nome da minha filha, escrevi no papel de dentro da caixa de leite e recortei de uma maneira que ficasse todas as letras juntas. Mas se você quiser fazer separados, também dá a idade, o acontecimento. Se for de casamento, por exemplo, as letras iniciais, os noivos, gente, fica maravilhoso. Ali eu vou furar e colocar uma fita de cetim. Gente, ficaram maravilhosas as embalagens. Tentem fazer em casa. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Vamos reciclar!